Música 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 Mais Pai Sala! Vão poda! Vão poda! Bastê-lo! Passa em Pai Sala! Comuninho, Pai Sala! Passa em Pai Sala! Passa em Pai Sala! Se eu não ganho, Baitola Não, Baitola Se eu não ganho, Baitola Vamos lá, Baitola Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai